Teremos uma investigação profunda, porque hoje o Brasil fica sabendo que uma operação extremamente lesiva a Petrobras, que levou um prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, teve a aprovação direta pessoal da então presidente do Conselho de Administração da Petrobras, atual presidente Dilma Rousseff, especialista no setor. A presidência da República diz que foi induzida a um erro por um parecer falho, incompleto. E o que é mais grave é que o responsável por esse parecer, então o diretor internacional da Petrobras, não foi afastado e nem foi investigado, foi promovido. Ele hoje é diretor financeiro de uma das mais importantes empresas brasileiras, a BR Distribuidora. Avalio como uma manifestação oportunista. Esse é um tema que se debate a tempo, eu nunca vi uma contundência do senador Aécio Neves a respeito desse tema e o faz agora tentando atacar a presidenta. É uma decisão de 2006, não foi uma decisão da presidenta, é uma decisão colegiada, do coletivo do Conselho da Petrobras. Depois a presidenta mesmo voltou à diretoria e pediu investigações sobre isso, se colocou contrária. Então eu vejo como um grande momento de oportunismo político esse tipo de manifestação.